E olha só, ladrões entram numa loja que fica ao lado de uma delegacia. Detalhe, num bairro nobre da Zona Sul de São Paulo, e foi esta noite. Os bandidos até pegaram um carro grande para levar todas essas mercadorias, mas escolheram o lugar errado para assaltar. A loja no bairro Campo Belo fica apenas a uma quadra desta delegacia, onde os três bandidos foram parar. Os funcionários fechavam a loja. Apenas esta pequena porta ainda estava aberta. E foi por aqui que os bandidos entraram. O segurança do estabelecimento tinha ido embora um pouco antes do roubo. E a polícia foi acionada pela central de monitoramento, que acompanhou tudo através das câmeras instaladas dentro da loja. Os funcionários foram ameaçados e obrigados a abrir o cofre. Depois, tiveram as mãos amarradas e foram trancados em uma sala nos fundos da loja. Mas com a polícia a caminho, os bandidos não tiveram muito tempo para escapar e foram detidos dentro do carro a menos de dois quilômetros dali. Há uma grande quantidade de eletroeletrônicos, entre videogames, televisores LCD, celulares, entre outros produtos. E quantidade de dinheiro também entre caixa, dinheiro do caixa, e o dinheiro também de moedas de troco e assim por diante. Olha, nós temos grandes empresas de segurança que atuam com essas centrais de monitoramento de empresas, condomínios. O cara pensa que não tem ninguém lá e o cara está só te olhando pela câmera.